Agora vocês vão ver uma coisa inacreditável, isso eu nunca tinha visto, o Jacu entrou dentro da minha casa, tá aqui dentro, tá aqui dentro, ó, olha, olha ele aqui dentro da minha casa, gente, tá aqui no sofá, ele é da mata, e agora eu vou dar comida pra ele, peraí, e vou lá pegar comida. Pessoal, como que pode um animal selvagem entrar, só que tá o negócio aí, já fez cocô aqui dentro, olha, tá no meu quarto, olha só, olha só, fez cocô de novo, voou, e voou em cima da cama, e vou ter que tirar ele com carinho de lá, que isso, gente, olha, saiu, saiu pela janela, que animalzinho mais manso, gente, vem, hein, negão, vem, vem comer, tava aqui dentro de casa, o negão tava aqui dentro de casa, aqui na cozinha, o negão, vem negão, vem comer, vem, vem, tava aqui dentro, ele tava aqui dentro de casa, é, saiu aqui pelo quarto, é, olha que coisa linda, vem negão, vem comer, vem, eu vou lá pegar mais comida pra ele, quem não comer lá dentro. Canal Curiosidades, apresentando pra você sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente, voltada à natureza, pra que você reflita, pra que você veja o quanto é importante a gente cuidar. Exemplo desse animal, esse animal chegou devagarinho aqui em casa, ele arisco, ficava sempre de longe, mas a gente jogava alguma comida, ele devagarinho saia da mata e vinha se alimentar. Nós continuamos jogando comida, ele foi se aproximando cada vez mais, e agora, como vocês acabaram de presenciar no vídeo, esse bichinho já entra dentro de casa, olha só, não é sempre que ele faz isso, ou seja, é a primeira vez que ele faz isso, e eu não sei se ele irá fazer outras vezes, espero que sim, pra que a gente possa tratar dele, ele retornar livremente do lugar onde ele é acostumado a ficar, que é solto na natureza. Então, pessoal, isso é um incentivo que a gente faz, pra que vocês, sempre que encontrar um pássaro, procure jogar alguma coisa pra ele, algum grão, se ele se alimenta com grãos, pode jogar grão, se ele gosta de inseto, joga lá uma minhoquinha, mosquitos, qualquer coisa que, o mesouro que ele vai pegar, né, e vai se alimentar. Isso não quer dizer que você vai ter tempo pra fazer isso sempre, mas faz parte até do higiene mental que você vai fazer. Incentiva as crianças a tratar dos animais, a tratar dos pássaros, a tratar dos bichinhos da mata, mas com o devido cuidado. Aqui, inclusive, eu alimento os beija-flores, como você acabou de ver, o beija-flor chegando no lugar adequado pra tomar. Como sempre, você tem que manter a higiene desses recipientes, não deixar envelhecer o alimento lá, pra não prejudicar o animal. E fica aqui, então, o nosso conselho. Eu agradeço a você que tem acompanhado os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, dê a sua ajuda, a sua contribuição se inscrevendo, ative o sininho e dê sugestões. Nós gostamos muito de interagir com vocês, que vocês são a razão do nosso trabalho aqui, pra estar apreciando as coisas da natureza e passando também pra vocês. Tá bom? Fica aqui, um grande abraço e Elias Senna, aqui do canal Curiosidades. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. 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 E aí 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 E aí